As empresas interessadas em participar do leilão do 5G devem submeter as propostas hoje à Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Essa é a última etapa antes do leilão que está marcado para 4 de novembro. Internet mais rápida, ágil e econômica e inclusão digital de 40 milhões de brasileiros. A chegada do 5G ao Brasil deve facilitar a conexão nas cidades e o uso de tecnologias no campo, além de melhorias na telemedicina e na educação. Temos também uma grande obrigação prevista no edital para a cobertura de rodovias federais. Todas as rodovias federais estarão cobertas por no mínimo 4G, bem como todas as localidades brasileiras. A expectativa é que o leilão seja feito no dia 4 de novembro. A implantação do 5G deve movimentar cerca de 169 bilhões de reais em investimentos nos próximos 20 anos. Além da implantação da nova tecnologia, o edital também prevê que as empresas investam na expansão da infraestrutura na Amazônia. Estamos falando do programa Norte Conectado, que por meio de cabos subfluviais nos principais rígios da Amazônia, vai atender 10 milhões de pessoas com banda larga de altíssima velocidade. As capitais devem começar a receber a tecnologia já no próximo ano. As primeiras metas para o 5G vencem em julho de 2022. Então as capitais brasileiras têm de ter essa cobertura de 5G em julho de 2022. 2G 4G 1G O que é isso?